Início do campeonato da 1ª Divisão Distrital, época 2009-2010, uma semana depois do que habitualmente acontece. O campeonato começou este ano a 10 de outubro e pelo terceiro ano consecutivo o Desportivo de Beja e Vasco da Gama David Higuera voltam a encontrar-se na 1ª jornada. O árbitro deste encontro, David Tripa com Vítor Rocha e Cristiano Bixiga, à esquerda de verde e preto Vasco da Gama David Higuera, a 4ª Redes André, depois Pina, Prego, José Maria, Bonito, Gustavo, José Verdades, Mauro, Emanuel, José Feio e Fredi. Os cumprimentos iniciais à equipa do Desportivo de Beja, que alinhou com o jovem Pardal, depois Vítor Canilhas, Vargas, Ramos, Daniel Correia, Sandro, Abílio, Ricardo, Cláudio, Matefe e Patinha. O banco de suplentes do Desportivo, João Sousa, Julião, Vitali, Barriga, Márcio, Pedro, Crujo e Emanuel José. No banco do Vítor Higuera, Bicó, Marinho, Patoche, Rebolo, Tareco e Joaquim. Numa partida onde o Desportivo de Beja deu o pontapé de saída e onde o Desportivo e o de Almodóvar também são candidatos ao título. Os dois capitães de equipa, Ricardo Vargas do Desportivo e José Verdades do vasta gama da Vítor Higuera, aqui na escolha de campo à bola, saiu no Campeonato 2009-2010 a formação do Desportivo de Beja. Nesta imagem vemos José Cláudio a colocar a bola em Abílio. José Cláudio, de resto, foi um dos jogadores que esteve em evidência no Desportivo de Beja, ao lado de Matefe e de Patinha. Ao longo desta partida e deste resumo vamos ter a oportunidade de ver também os golos que foram marcados. Quatro neste encontro foi o vasta gama da Vítor Higuera quem primeiro marcou num jogo onde os níveis de ansiedade dos dois conjuntos foram enormes. Os dois clubes entraram bastante nervosos na primeira parte. Aqui o lance que vai originar o primeiro golo do Vítor Higuera. Daniel Correia perdeu para José Verdades. O capitão do vasta gama coloca na corrida de José Feio, goleador da equipa do Vidigueira, natural de Alvito. José Feio tenta enganar a defensiva do Desportivo de Beja e depois num lance infeliz do guarda-redes o remato de José Feio e Pardal deixa a bola passar por baixo das pernas. O único golo da primeira parte e os festejos da equipa do vasto da gama da Vidigueira. Este era o primeiro golo registado neste jogo na cidade de Beja no arranque da competição. Recordo que noutros encontros o Odmira recebeu Santa Clara à Nova. Jogavam ainda Ferreirense, Barrancos, Piense, Serpa, Rosairense, Mil Fontes, Aldenuvense, Almodóvar e Futebol Clube de São Marcos, Despertar. O Desportivo de Beja depois do golo do Vidigueira tentava reagir de todas as formas. Tentava chegar à igualdade. Carlos Simão de início tinha um esquema tático baseado no 4-4-2, situação que viria a alterar no decorrer do segundo tempo. Aqui o José Cláudio vai ter outra tentativa através de um pontapé livre para poder chegar ainda à igualdade neste encontro. Volto a referir que o José Cláudio é um dos jogadores mais influentes nesta equipa do Desportivo de Beja. O remate que nada originou, André, o guarda-redes do Vidigueira, estava atento entre os postos e com uma sapatada aliviou a bola para fora. O Desportivo continuava ainda no primeiro tempo à procura da igualdade. Também em evidências teve o brasileiro Sandro, que transitou da época anterior. Neste lance, Gustavo vai ser expulso, lance polémico e que vai, de alguma forma, condicionar todo o futebol do Vasco da Gama. David Higuera é que Gustavo vê o segundo cartão amarelo e deixa a equipa comandada por Vítor Caeiro, que este ano se estreia no comando técnico. A equipa fica reduzida a 10 unidades. O árbitro David Tripa ainda vai confirmar com Cristiano Buxiga a gravidade do lance. E depois, não há qualquer dúvida, David Tripa vai mostrar o segundo cartão amarelo ao jogador do Vasco da Gama, David Higuera. De resto, este lance alteraria também todo o esquema montado pela equipa da Vila dos Gamas. Vítor Caeiro viu-se obrigado também ele a fazer bastantes alterações para poder aguentar um resultado que, na segunda parte, acabaria por dar a cambalhota, até porque o Desportivo de Berge entrou com uma outra força em face dos objetivos que tem. Aqui está a insatisfação do jovem Gustavo, na altura em que é expulso e na altura em que se dirige para o banco de suplentes, num dia em que foi também sorteado o campeonato de futebol do Inatel, que este ano vai começar a 25 de outubro. Já iremos também divulgar, neste resumo, os jogos da primeira jornada dos cinco grupos que este ano vão existir com sete equipas cada. Aqui está, outra vez, José Cláudio a tomar posição para o pontapé livre, ao lado de Ricardo Oliveira, a deixar a bola para a direita. Cruzamento, o Desportivo de Berge tenta ainda através de Matef, um jovem que, na segunda parte, acabaria por estar em evidência, num lance em que a bola chega ainda ao ataque do Desportivo de Berge, que tenta, a todo custo, chegar à igualdade, mas que acabaria por não o conseguir nos primeiros 45 minutos. Ora, no Inatel, a primeira jornada. Aqui vemos o final da primeira parte. No grupo A vão jogar Neves Pedrógão, Sobral da Adissa Safara e São Matias Trigachas. Vai descansar o Adupinto. No grupo B descansa o Lourdense. Jogam Monbeja Santa Vitória, Quintos Figueirense e Trindade Brinjelense. Grupo C vai descansar o Aldeia de Fernandes e depois jogam Albernoa Jungeiros, Desportivo da Sete Alcariense, e Almodovar Cortesinas. Aqui o arranque da segunda parte deste encontro. No grupo D do Inatel vai descansar o Amoreiras. Jogam Garvão Lusianos, Santa Clarence Castelão e Santa Luzia Valde Santiago. No grupo E descansa o Cavaleiro. Jogam Bicos Brejão, Bem Posta Relíquias e Mal Levado Longueira. Segunda parte, Matef em evidência. Deixa a bola um pouco mais para trás para o seu colega Ramos, que dá para o jovem brasileiro Sandro. Mete a bola em profundidade. E o Desportivo aqui com aquele que é um lance polémico no golo da igualdade. A bola a ressaltar no interior da grande área do Vasco da Gama da Vidigara. O cruzamento, Ricardo Oliveira para o interior da área da equipa da Vila dos Gamas. A bola para a esquerda. O cruzamento vai surgir. E agora sim, a confusão. A bola entra ou não na baliza. O árbitro diz que sim. Os jogadores do Vidigara pouco reclamam. Um ao outro ainda levanta o braço em direção ao árbitro assistente. Os jogadores do Desportivo festejam. O guarda-redes nada diz. Muitos jogadores também não protestam. Sinal de que a bola terá entrado na baliza. Não é possível verificar-nos corretamente nesta imagem se a bola entra ou não. Fica a dúvida. O certo é que o golo foi validado por David Tripa. E também, embora um ou outro protesto, não há grandes protestos por parte dos jogadores do Vasco da Gama da Vidigara em relação a este lance. Igualdade na partida marcou Pedro Patinha. Esse golo da Igualdade. O Vasco da Gama da Vidigara depois tenta ainda reagir. Outra vez aqui por José Feio que acaba por sofrer uma falta. Também ela feia. Fica magoado. José Feio, o jovem mais influente no ataque da formação do Vasco da Gama da Vidigara. Muitos protestos por parte do banco da equipa visitante no Complexo do Desportivo Fernando Mamet esta tarde. Vai lá também o capitão do Desportivo. Também o do Vasco da Gama da Vidigara. O capitão do Desportivo é Ricardo Vargas. Nelson José Verdades. Aliás, o capitão da equipa do Vasco da Gama da Vidigara. Ponta pé livre para a equipa de verde que marcou primeiro. Vê-se a recuperação também de José Feio que já avança para a grande área. O capitão José Verdades vai ser ele o responsável pela marcação do ponta pé livre. O Vasco da Gama da Vidigara estava insatisfeito com o resultado. Não estava nada a gostar da igualdade num golo que até foi bastante duvidoso. A bola batida em profundidade. Acaba por recuperar ainda Nelson Prego. Joga pelo lado direito. Tenta entrar na grande área mas já tinha todos os caminhos fechados. Ponta pé de canto para o Desportivo. E aqui outra vez a equipa comandada por Carlos Simão a fazer nova tentativa para a marcação de golo. A bola a ressaltar para o interior da grande área. O Desportivo continuava a carregar no acelerador. A equipa da Vidigara a estacionar todo o seu autocarro em frente da sua baliza para que não pudessem acontecer alguns supersaltos. Para já, depois da vantagem, estava empatada. Estava a pontuar na cidade de Beja. Cruzamento e o cabeceamento e o golo. Matef a fazer o seu primeiro golo e o segundo do Desportivo de Beja depois do cruzamento do capitão Ricardo Vargas. O jovem em evidência esta tarde. Aqui os festejos também por parte do jovem Pardal. Ele que substituiu o Rato. O guarda-redes que provavelmente será titular na equipa do Desportivo de Beja. Está lesionado. Tem um dedo inchado. Tinha um dedo partido. Ainda está a recuperar. Reação do Vidigara. Quem nada resulta. Salta Pardal ao primeiro andar. A recuperar. E aqui o terceiro. E o golo que fecha esta partida com reação feliz de Carlos Simão, treinador da equipa. Como sabe e como deve calcular os primeiros jogos do campeonato os níveis de ansiedade são sempre enormes. É o primeiro jogo. Todas as equipas querem começar bem. Querem ganhar. Se calhar a nossa equipa ao contrário. Se calhar noutra fase do campeonato não entraria tão nervoso. E depois sofre-se um golo contra a natura. Numa fase em que nós estamos à procura de esplanar o nosso futebol. De assentar o nosso jogo. À procura de conquistar espaços. Perceber também aquilo que o Vidigara pretendia. Aquilo nós sofremos um golo de um lance infeliz do nosso guarda-redes. A equipa aí ficou abanada. Não reagimos tão bem como desejávamos. Esperámos por um intervalo. Tentámos corrigir posições. Passámos no nosso 4-4-2 para um 3-4-3. Porque como sabe o Vidigara perdão o jogador no meio da primeira parte. E pronto. Era uma questão de nós fazermos o gol na segunda parte de uma forma cedo. Para termos uma margem de manobra. Para chegar ao 2-1 e depois e embalar para uma vitória. Não são jogos fáceis. E você viu que a equipa do Vidigara mesmo no decorrer do jogo muito nervosa a discutir os lances para além às vezes das marcas e também a posicionar muito o árbitro. Sem razões aparentes. Parece-me que a expulsão é correta. É um segundo amarelo numa jogada de transição rápida de um jogador que já está no último terço ofensivo nosso de campo. E portanto eu sabia que este primeiro jogo com miúdos muito inexperientes que é o caso do nosso ponta-de-lança ao Matef. O outro miúdo patinha veio da Inatel do Albarnoa como defesa central e jogou a ponta-de-lança. Com um guarda-risto com 17 anos eu sabia que era muito difícil nós de facto explanar um futebol já agradável um futebol fluido. De qualquer forma estou contente pela segunda parte pela atitude da equipa para a compreensão da equipa e pelos três pontos que no fundo são os mais importantes. Final da partida com vitória do Desportivo por 3-1 nos outros jogos. Audemirense 4 Santa Clara Nova 2 Ferreirense 1 Barrancos 1 Piense 0 Serpa 2 Rosairense 1 Milfondes 5 Aldo Novense 2 Almodovar 1 e o São Marcos 1 Despertar 3 Milfondes Audemira Despertar Desportivo Serpa e Aldo Novense com três pontos na liderança Barrancos e Ferreirense com um ponto Almodovar Santa Clara Nova São Marcos Vasco da Gama Piense e Rosairense com zero pontos aqui ainda oportunidade para vermos o cartão vermelho mostrado ao jogador José Maria número 4 da equipa do Vasco da Gama David Higueira por palavras proferidas ao árbitro da partida David Tripa ainda assim Vítor Caieiro treinador da equipa não gostou do resultado e aponta críticas à arbitragem começou da melhor forma pelo resultado esportivo agora pelo aquilo que se passou aqui dentro das quadras de linhas penso que a minha equipa entrou muito bem no jogo de alguma forma sabíamos que iríamos sofrer porque o adversário é um adversário forte acabámos por marcada o primeiro golo e acabaram o intervalo a vencer a segunda parte iniciou com uma expulsão de um atleta nosso que de alguma forma a nossa estratégia que estava montada foi por água abaixo agora é assim há que levantar a cabeça tirar os pontos positivos que se passou aqui neste jogo hoje e continuar a praticar bom futebol que é aquilo que nós queremos fazer todos os domingos para lutar por objetivos de manutenção? sim aquilo que a direção me pediu aliás foi que fizesse o melhor que o ano passado onde o ano passado ficámos em 9º lugar temos equipa para ficar digo eu e já firmei para os órgãos da comunicação social nos primeiros 5 lugares agora é assim têm que nos respeitar têm que de alguma forma não nos fazerem aquilo que nos fizeram aqui hoje eu não gosto muito de falar de arbitragem não é hoje que eu vou fazer mas são vocês comunicação social que o podem fazer vitória e a satisfação do Desportivo de Beja à próxima jornada número 2 a 18 de outubro Vasco da Gama São Marcos Santa Clara Nova Desportivo de Beja Barrancos Odmirense Serpa Freirense Mil Fontes Piense Almodovar Rosairense e Desportar Aldrovense